Salve, meus queridos! Estamos aí, eu e o professor Celso e Damiano, para trabalhar um tema hoje que a gente, né, Celso? A gente quase comeu a tela de tanta imagem gostosa que tem nessa live de hoje, assim, é meu desafio, porque muito assunto, né, Celso? É, e preparando que são 4h30 da tarde, 16h30, famosa, acho que nós vamos provocar fome em muita gente por aí, nós estamos aí trabalhando com um grande desafio, né, porque é um tema que ele não é tão comum, nem a história, nem a geografia, é um tema paralelo que a gente resolveu se aventurar por ele, não é isso, João? É, exatamente, mas, assim, aqueles que estão acompanhando as nossas plataformas, né, o nosso canal, a gente sabe que a própria proposta da educação, né, dentro desse aspecto aí do Enem é trabalhar com a interdisciplinaridade, com os eixos interdisciplinares, né? E eu não consigo ver uma coisa tão interdisciplinar com a formação da culinária brasileira, para falar de cultura brasileira, de história, de geografia, de tudo, do que esse tema, assim, ao mesmo tempo que a gente não vai dar aula de culinária, que aqui não tem, não vamos fazer o papel da palmeirinha, né, você seria a palmeirinha, você seria o Rodrigo Hilbert, né? O Rodrigo, nossa, você tá louco, o Rodrigo Hilbert é muito mais que um filho de medo, na verdade, ele é um homem mega completo, falar em completo é uma honra gigantesca dar aula contigo, foi um professor que eu não tive na minha época, muito embora a gente seja contemporâneo, você como professor e eu como aluno, você já lecionava, estudava nos pré-vestibulares, mas sempre ouvia falar de você e foi um prazer lhe conhecer, para que a gente possa também dar essa aula junto. Vamos parar de enrolação, né, João? E vamos começar a trocar ideia sobre o objetivo fim dessa aula, que é falar da formação da culinária brasileira. Como o João já disse, existem algumas coisas legais da gente conversar num primeiro momento. Deixa eu voltar aqui, João, e daqui a pouco a gente coloca esse slide de novo. A primeira questão é que culinária não é gastronomia, né, necessariamente. Tem gente que associa hoje, principalmente a culinária, a gastronomia, principalmente a alta gastronomia, com esses programas de televisão, tipo os Masterchef da vida, nada contra, porque eu sei que muita gente que tá assistindo a gente gosta, mas ao mesmo tempo é porque muito se internacionalizou a cozinha, se gourmetizou hoje, parece que todo mundo tem cozinha, até as crianças são levadas para a cozinha desde cedo, e, no final das contas, a gente perde um pouco da referência do que seria a lógica da culinária. E o objetivo da culinária, num primeiro momento, é simplesmente de subsistência, de sobreviver, e isso foi feito no Brasil desde que o Brasil existia fisicamente com pessoas, e muito antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. E aí, como o João falou que essa não vai ser uma aula de culinária, também não vai ser um show de gastronomia. Nós vamos ficar mostrando pratos refinados, colocados com pinças bem geometricamente calculadas. A gente vai falar de comida incômoda, né, João? A gente vai falar sobre o que sustentou o bucho dos brasileiros durante muito tempo. Exato. O que você acha disso, João? Pois é, eu estou percebendo aí você falar e, assim, pensando aqui com os meus botões. Eu gosto muito de cozinhar e sei que você também gosta muito de cozinhar. Principalmente com a alimentação, né? Pois é, cara. E essa relação que a gente tem com o alimento é uma relação também que nos conecta muito à nossa brasilidade, né? Eu acho que pensar na diversidade do nosso país, pensar no tamanho do nosso país, é pensar numa culinária que é rica em todos os aspectos, né? Rica em técnicas, rica em matéria-prima, né? Rica nos preparos, no seu processo de evolução histórica. Então, assim, é romper um pouco com essa ideia que você trouxe aí da gourmetização, porque a gente sabe o quão qualificada é essas técnicas quando a gente vai para a periferia, né? Quando a gente vai para os lugares onde os preparos, eles seguem essas tradições. Então, falar-se dessa riqueza é bom. Historicamente, a coisa complica mais ainda, que a gente está falando até mesmo da falta de instrumentos para se cozinhar. Mas nós estamos falando demais e vamos começar a dar um tom para essa aula. A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é que, sim, é possível contar a história a partir de elementos não tão formais quanto fontes escritas. Como vocês podem mais ou menos supor, muitas vezes, quando a gente vai remeter à culinária, a gente vai ter que voltar nos famosos livros de receita. E, muitas vezes, são livros de receitas guardados a certas chaves. Isso quando as receitas nem estão escritas e, simplesmente, são faladas para as pessoas. Quantas vezes, João, você já não ouviu dizer, por exemplo, sobre uma senhorinha que tinha uma receita que era da bisavó dela, que não contava para ninguém, que no leito de morte passa para alguém, né? Aí a gente entra numa história que a gente chama de uma história mais cultural, um culturalismo, que rompe com aquela história oficial da gente sempre precisar voltar nas fontes escritas. E aí a gente conta a história de um povo, né? Então, o povo brasileiro pode ser descrito exatamente a partir das práticas culinárias. Não só das práticas, mas as práticas podem ser complementares à história formal que a gente está acostumado a ver. E, talvez, aí o tema e a predileção que a gente tem escolhido para essa aula. E aqui, dois avisos de spoiler, tá? Aviso número um. Primeiro que nós vamos abarcar todas as comidas de todas as regiões. Caso contrário, a gente precisaria de umas 30 lives. Caso número dois. A gente resolveu dividir essa live e aí ser um anúncio até importante em duas partes. A primeira está sendo agora, na sexta-feira, às 16h30, iniciando essa live falando do norte e nordeste do Brasil. Vamos chamar de norte, culinária do norte, porque, no primeiro momento, o território brasileiro é dividido em norte e sul, até pelo Tratado de Tordesilhas. E, na semana que vem, exatamente na sexta que vem, a gente fala sobre o sul do Brasil. Quando eu falo sul, entenda-se, sudeste, centro-oeste, região sul. Então, essa live agora vai ser mais dedicada, primeiro, a falar um pouco sobre os tópicos iniciais da culinária brasileira e, depois, para falar do norte e nordeste. João, qual que é o prato que te vem à cabeça quando a gente fala de culinária brasileira? Sim, uma chance. Feijoada. Pronto, ela está aí. Ah, feijoada. A famosa... Vou cair para dentro dessa imagem aí, cara. Pelo amor de Deus, eu adoro isso, cara. Inclusive, João, hoje é sexta. Talvez, talvez alguém tenha convido uma iguaria dessa aí. Vou te contar que, em tempos de quarentena, dá até para dar uma dormida depois. Eu vou te falar uma coisa, senhor. Essa parte aqui, eu aprecio muito, tá? Mas qual? Essa caninha aí... De tudo, mas a caninha com limãozinha aí... Eita! Sobre a feijoada, João, durante muito, mas muito tempo, a gente cresceu aprendendo que ela é o prato que simboliza o Brasil. Inclusive, ela tem vários elementos alegóricos que nos permitem fazer essa associação. E você deve ter ouvido essa história até na escola, João, de que a feijoada é uma comida que traz consigo elementos históricos, que ela teria sido criada por negros, escravos, que aproveitavam os restos que não eram usados na casa grande e faziam um grande cozido ali que acabava servindo de sustento para eles. Você já ouviu essa história, João? Ah, já! Demais! Que é comida de senzala, né? Pois é! A famosa comida de senzala. E essa história, cada vez mais, a gente está chegando à conclusão que é uma história que ela é ultra fantasiada, cara. A começar das alegorias, e o João vai falar mais sobre isso depois, de que, na verdade, nem tudo na feijoada é brasileiro. O porco não existia no Brasil antes da chegada dos portugueses. O arroz é asiático e, especificamente, só se popularizou no Brasil no século XIX. O feijão preto, tá? Esse é brasileiro, muito embora os índios nem comessem feijão na sua dieta básica. A laranja é asiática, tem gente que pensa que é brasileira. E por aí vai. Alho, por exemplo, também não é brasileiro. Só para a gente começar. Mas não é aí que eu queria entrar. Por exemplo, cozinhar feijão com elementos do porco foi uma amálgama. Gostou da palavra, João? Uma amálgama. Uma amálgama, hein? Sim, professor. Que, na verdade, sempre permeou a cabeça das pessoas que manusearam os fabos de feijão e também a carne do porco. É uma combinação clássica. Tipo a noz moscada com o molho branco. Aquela harmonização sadia. E aí, na Europa, existem versões dessa feijoada. Seja com feijão branco, seja com feijão um pouco mais escuro. Mas não preto, porque o feijão preto é americano, por natureza. Então existem modelos de feijoada na Bulgária, na França e etc. Mas mais do que isso, João, esse mito da feijoada, ele é um mito que foi criado muito possivelmente, e é o que a gente acredita hoje, durante a década de 1920. Um mito sustentado principalmente pelos modernistas, movimento modernista, materializado na Semana da Arte Moderna de 1922, que queriam reinventar a cara do Brasil. E quando eu falo de reinventar a cara do Brasil, é naquele centenário da independência, 1822 a independência, 1922 a Semana da Arte Moderna, de quem é o brasileiro. E aí cria-se a ideia de que o prato mais brasileiro de todos seria a feijoada, que é um prato, voltemos ao mito, criado por escravos, um prato que juntava o preto e o branco, a ideia da miscigenação. Inclusive, o Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, pouco tempo depois da Semana da Arte Moderna ali, ele vai falar muito sobre essa mestiçagem, a miscigenação, o preto e o branco harmonizando. Mas o que é isso, João? Olha que lindo. O verde e o amarelo, da couve e da laranja. É Brasil. Só que, por conta das contas, a gente cria uma história que é fantasiosa. E pior, João, a gente cria um prato que é cool, sacou? Tipo, olha, a classe média urbana, então sexta-feira sai do serviço para ir almoçar uma feijoada. Como se estivesse fazendo um programa de periferia. É tipo o jovem de classe média que escuta o funk e acredita que está se periferizando, assim. Então, é engraçado que nós criamos uma cultura bizarramente construída e que cola. Aqui eu não estou querendo também tirar o gosto da feijoada por nós brasileiros, mas a questão que fica, João, é... Será que a feijoada é realmente a principal comida de festa do brasileiro? Por exemplo, num domingão, não necessariamente só a feijoada mereceria esse título de prato brasileiro. Já que o arroz não é brasileiro, então vamos lá, vamos pegar outros elementos. A macarronada ganha o gosto dos brasileiros. Por que não dizer do churrasco? Por que não dizer da lasanha? Pesquisas culinárias, João, revelam que a feijoada, ela não tem nem metade do alcance que se imagina que tem nos lares brasileiros. Muito embora ela também me dê água na boca, como você. Nesse caso, João, antes de passar a palavra para você, só um comentáriozinho em cima da proposta do Gilberto Freire, que é preciso trazer como elemento de atenção. Porque na hora que a gente fala do preto e do branco harmonizando, da ideia da suavização, críticos do Gilberto Freire hoje apontam que, na verdade, romantizar a feijoada, como fizemos durante muito tempo, é ignorar que existiu hierarquias no período colonial e imperial brasileiro. Como o quadro do Debreu nos mostra, os negros servem, os brancos comem, e os negros mais jovens ainda recebem comidas, restos, como se fossem animais. A escravidão, João, não deve ser relativizada em momento algum. Então, esse mito da feijoada cai por um lado perigoso. Lado esse, inclusive, que ele foi materializado na nossa história e foi até romantizado na nossa história e normalizado na nossa história com alguns contos ou algumas descrições que, às vezes, a gente não ensina a conta. O Monteiro Lobato, por exemplo, já na década de 1950, bem depois do modernismo, décadas, ele vai criar um livro de receitas com a Dona Benta sendo a personagem principal. Dona Benta, uma senhorinha branca, com tom professoral, que sabia de tudo, guardava todas as receitas de cor. E ela, inclusive, contava tudo para os seus netos, Narizinho e Pedrinho. Só que, no final das contas, quem cozinhava no sítio do Picapau Amarelo não era a Dona Benta, era a tia Nassá, que era uma negra com todo o estereótipo africano, remetendo à lógica e à ótica da escravidão. E aí, João, a gente entra naquela lógica e naquela figura no nosso imaginário da negra como uma excelente cozinheira. Então, eu protagonizo o negro na história nacional, mas num lugar muito reservado, que é a cozinha. Numa tarefa muito específica, que é a tarefa de encantar, sobretudo, aqueles brancos. E é importante marcar isso, porque se a gente cair nesse mito da feijoada e continua repetindo ele o tempo inteiro, sem elementos críticos, e continua comprando essa ideia romantizada, parece que a sociedade brasileira, assim como a culinária, se deu independente de hierarquias, né? Que se deu de uma forma tão harmônica quanto essa feijoada que você está vendo. Você quer falar sobre a feijoada, João? Pois é, fantástica essa análise, viu, Celso? Fico admirado aqui com essa transversalidade que você construiu. Eu começo até a pensar que essa questão do... Até do modernismo, quando se fala do manifesto antropofágico, né? Que a nossa cultura, ela devora várias culturas e vomita alguma coisa totalmente diferente, né? Se a feijoada em outros lugares da Europa usaria o rabo do porco, o focinho do porco, com o pé do porco, como a gente usa aqui, né? Quer dizer, esse sincretismo é uma coisa muito interessante, né? Também como formador da nossa identidade, né? Mas é perigoso porque o sincretismo dá a ideia de que a união e, como você expôs muito bem, essa questão da hierarquização tem que ser muito contemplada. Mas eu vou mostrar aqui agora uma ideia que, assim, você coloca essa situação da construção da identidade nacional, né? Ou da linguagem dessa identidade a partir desse prato que é a feijoada e esse mito que foi construído. Mas o fato é que a construção dessa identidade, ela parte da agricultura, aonde é produzida a matéria-prima. Então, eu acho que é importante a gente ter a visão de que, normalmente, quando a gente fala em agricultura, né? E aí, agricultura familiar, a gente está falando de um processo, tá? Que é construído a partir de uma adaptação das técnicas agrícolas aos vários ambientes, né? Num país da dimensão do nosso, ao longo de séculos, você teve que adaptar instrumentos de trabalho, técnicas de cultivo, selecionar espécies, adotar diferentes técnicas de manejo. Isso tudo vai, efetivamente, influenciar no preparo dos pratos. porque a base agrícola, a agricultura familiar, que é essa, praticada nos minifúndios, com a exploração direta da terra, ou seja, a própria família trabalhando nessa terra, né? E desenvolvendo o que é mais interessante, que eu acho mais importante, a utilização de técnicas tradicionais. E aí, a gente faz um contraponto, que eu acho que é muito interessante fazer. Normalmente, Celso, quando eu vou trabalhar esse tema em sala de aula, eu mostro como, muitas vezes, os próprios livros didáticos, ou até a própria literatura científica, chama as técnicas da agricultura familiar de técnicas rudimentares. Interessante essa visão. Porque a técnica rudimentar é algo que diz que é uma técnica que deve ser superada. Porque a técnica que deve ser adotada é a técnica gerada nos laboratórios, que é a tecnologia. E a técnica que foi gestada ao longo de séculos de experiência, de empirismo, né? E é essa técnica que produz o que os franceses chamam de terroir, que é o produto da terra. Como é que é o biquinho? Terroir. Eu tenho que chamar o professor Percy Fernandes para falar sobre o francês. Nesse momento, ele deve estar repetindo em francês o que você falou e balançando a cabeça. Então, cara, assim, ninguém... Quando você pega a seleção de uma uva da região de Bordeaux, na França, que foi feita de forma tradicional, existe todo um sistema cultural envolvido na técnica de plantio, de processamento, etc. E você produz um vinho que tem características únicas, isso é extremamente valorizado lá no contexto europeu. E é interessante que, muitas vezes, a gente desvaloriza isso aqui. Então, a utilização dessas técnicas tradicionais, a preservação, e isso a gente aprendeu na nossa expedição do Semiárido, quando tivemos a oportunidade de passar uma tarde lá na região do Cariri, e aí o Vilmar, grande Vilmar, nos ensinou o que era a agricultura sintrópica, mas mais do que isso, do que é a agricultura familiar. E ele começou a falar dele, a gente ficou mergulhado lá no roçado dele, mais ou menos umas duas horas filmando. E ele não parava de falar. Com a emoção, de falar das plantas, do que era, do que não era, os cultivos, da emoção dos filhos estarem aprendendo aquilo. Qual cidade que era, João? Era no Cariri, Juazeiro do Norte, se não me engano. Massa, cara. Depois, no vídeo, na descrição aí para os meninos assistirem. Sim, nós vamos deixar tudo. E aí, é uma situação assim, eu estou chamando esse exemplo porque o Vilmar, na abertura da fala dele, ele fala assim, que a agricultura, quer dizer, tem a palavra cultura. Se tem a palavra cultura, eu acho que é importante a gente estar ligado no processo de que há uma formação de técnicas de plantio e manejos muito específicas. E aí, a gente pode pensar como técnica de plantio e manejo, já que nós, mineiros da Gema, estamos lidando com queijo sempre e aí nós vamos lá no Sul e Sudeste, depois nós vamos falar sobre isso. Mas só para dar um exemplo aqui do que representa o queijo para a gente. Isso aqui é um queijo artesanal, é o nosso queijo de canastra. A técnica de produção desse queijo, ela não pode ser industrial. e ela foi gestada nesse processo da agricultura familiar, no desenvolvimento dessas técnicas. Desde quando você teve a introdução das técnicas que veio de Portugal, quando você lá na Serra da Estrela, onde você tem o queijo maturado, feito à base de leite cru, e quando você tem aqui na Serra da Canastra disponibilidade de um capim com alto teor de gordura, chamado capim gordura, o capim meloso, que dá um leite muito gordo, aí a técnica de manejo específica vai gerar um queijo que sofre aí uma maturação que não pode ser guardado inclusive na geladeira. Então, assim, uma série de técnicas que fazem parte dessa preservação do nosso patrimônio cultural. E, além disso, essa agricultura ela rompe com a ideia de plantar uma coisa só. Quando a gente vai falar de biotecnologia, de sementes melhoradas, essas produções que saem dos laboratórios elas são cada vez mais homogêneas, cada vez mais padronizadas. Quer dizer, o que o Milton Santos chamaria de industrialização do campo. É a famosa bandejinha do supermercado, né, o João? Você chega lá, por exemplo, no supermercado hoje nem o contato com a carne mais você tem. Você tem uma bandejinha já hermeticamente fechada, linda, perfeita e maravilhosa. Tem gente que nem sabe qual parte do animal que é aquela. Simplesmente leva para casa, bota na panela e está tudo certo. Exatamente. Então, quer dizer, dá a ideia de uma pasteurização da produção agrícola, como se, talvez, crianças que nunca tiveram contato com o espaço plural desenvolvam a ideia de que o leite é produzido por uma máquina, não tem as noções dos processos que estão envolvidos ali. E, quando se fala da agricultura familiar, ela não trabalha com essa ideia de homogeneização, com essa ideia de padronização. Ela é um instrumento importante também na conservação da nossa biodiversidade agrícola. Quem está assistindo aí, quando você vai numa feira, num mercado, você tem claramente a noção do que é biodiversidade agrícola. As cores são absurdamente variadas, os cheiros absurdamente variados. É muito diferente você entrar no mercado, numa feira, e entrar num supermercado, entrar num Walmart. Você não vai sentir essa experiência, porque ali no mercado e na feira está a experiência da agricultura familiar, que desenvolve essa ideia. Nós estamos falando de feijão, professor Celso e Damiano, já que falamos de feijoada. Então, a diversidade de grãos quando a gente fala de feijão é absurda. Você fala de feijão de corda, feijão roxinho, feijão vermelho, feijão jalo, feijão preto, feijão carioquinha. Quer dizer, essa biodiversidade que está posta aí, ela é produto da agricultura familiar. É a agricultura familiar que insiste em plantar feijão de corda. E sabe o que é o massa, João? Quando você fala agricultura familiar, a gente começa a procurar resposta, nesse caso, já que estamos falando da formação da culinária brasileira, de qual família? Porque, no final das contas, o feijão, na maioria das suas espécies, é trazido pelos europeus. A vaca do queijo que está aí do lado, trazida pelos europeus. Consequentemente, nós estamos falando da construção de famílias já com uma identidade brasileira. Porque o feijão, quando chega aqui, ele não pode ser repetido com as receitas que eram feitas lá na Europa, porque não existem os outros ingredientes. E o queijo que é feito aqui, você falou muito bem, vamos falar mais sobre queijo na aula que vem, ele tem características da biodiversidade brasileira. Então, no final das contas, nós estamos falando da formação do povo brasileiro por meio da culinária e vamos embrenhar nas regiões daqui a pouco para falar sobre isso. Massa demais, João. Pois é. Pois é. Então, assim, é uma situação que eu acho que é importante a gente ter essa conexão sempre, porque é algo que a gente queria mostrar, né, Celso? Porque a ideia de que essa gourmetização ela vai desvincular o alimento da sua base que é a produção agrícola e, principalmente, né, que a base da produção de alimentos voltado ao mercado interno no Brasil, ao nosso abastecimento, é a agricultura familiar. Então, quando se fala o agro é tech, o agro é tech, o agro é tech, a primeira palavra, o agro é pop, o agro é tudo, a gente tem que começar a questionar o agro é tech, porque não é o agro é tech que vai impulsionar, né, o nosso mercado, é que vai criar essa diversidade de produção inteira. Eu não estou aqui descaracterizando a importância do agronegócio, mas o agronegócio, a agricultura empresarial, ela é de longe, tá, de longe, não é aquela que garante o nosso 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 feijão com arroz, né, de todos os dias. Ô, João, eu estava pensando aqui, cara, vou até chegar já num trecho da carta do Caminha, nessa aula nós vamos falar, inclusive, muito pouco sobre a agricultura voltada para exportação ou a economia voltada para exportação, porque quando a gente fala de culinário, nós estamos falando de sobrevivência, de subsistência, de vida mesmo, e no final das contas a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, na carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, já existem indícios que relativizam e se não relativizam apontam para a ideia do encontro entre dois fazeres culinários diferentes, entre duas realidades diferentes. Olha o que está escrito na carta de Caminha, João. Eles, quando ele fala eles, ele está se referindo aos índios, ele está enviando a carta para o rei de Portugal, não lavram, nem criam, não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. mostraram-lhes, os portugueses mostraram os índios, uma galinha. Os índios quase tiveram medo dela, não queriam pôr-lhe a mão e depois a tomaram como que espantados. E a gente estava até, tem gente que acha que a gente não prepara a aula, né, João? Tem gente que acha que a gente entra aqui ao vivo e vai tocando barco. Quando a gente estava preparando essa aula, eu e João chegamos a uma conclusão e trocamos uma ideia, a gente vai falar sobre isso, que inclusive a galinha, ela é muito pouco comum na culinária do norte e nordeste, principalmente no litoral do nordeste brasileiro, no sertão, já como entrada um pouco maior, do que em outras regiões, como, por exemplo, Minas e tal. E isso já está muito claro. Eu até li uma passagem preparando essa aula, João, que alguns portugueses que chegavam na Amazônia e em outros lugares ficavam espantados ao verem que galinha se multiplicava igual praga nas tribos indígenas e viviam com elas assim, normalmente. Eles não comiam, não pegavam o ovo. Aí diz que as galinhas botavam em tudo quanto é canto e reproduzia e os índios não estavam nem aí, que no final das contas grande parte deles não gostou da carne da galinha e tratava como animal que entrou junto com os portugueses e que não era o animal pra ser comido. E pra alimentar a polêmica da aula, a gente trouxe aí, já que essa aula é sobre a culinária do norte e nordeste, um elemento da discórdia, né, João? Porque esse aí, o oceano, eu vou saber, pelas suas raízes, João, que eu já conheço, onde você nasceu, João? Nasci em Recife. Ah, pelas suas raízes, eu acho que você vai, eu já sei a sua resposta. Que tipo de alimento que esse aí, João, pelo formato da folha, você conhece, não conhece? Esse aí é o nosso querido, saboroso, amado, idolatrado coentro. E eu tô falando da minha perspectiva, né? Cara, eu não gostava muito não, mas eu aprendi a gostar, inclusive eu soube de uma coisa, João, não sabia, que o coentro é uma das ervas mais utilizadas no planeta Terra para fins culinários, tá? Ela foi trazida com os portugueses e ela é usada na comida mexicana, na comida árabe, em alguns pontos, na comida europeia. a gente pode pensar, a gente pode pensar então que de fato nós estamos diante de um ingrediente que vai estar presente na culinária do litoral nordestino, do sertão nordestino e do norte do Brasil. Inclusive no norte do Brasil, mais especificamente no Pará, João, existem até algumas ervas como o chamado coentrão, que são nativas, que acabam imitando o gosto do coentro, para mostrar o quanto a natureza é sábia, o quanto existiam elementos da natureza que já estavam aqui muito antes da chegada dos europeus, não no mesmo formato que lá, mas de uma forma parecida, uma ideia de primo. Então não existem só seres humanos nesse deserto culinário e depois os meninos podem ir falando aí do lado se coentro... Se coentro... Ou põe mais, bota tudo. Lá no nordeste, já avisando aqueles que nunca foram, praia ou mesmo para o sertão, que é um turismo massa. No norte, um pouco menos, mas você também vai ver. Você pediu um vinagrete, meu amigo, vai ver o tomate, vai ver a cebola, mas vai ver um cheiro verde com coentro, mas é apirriado. E se você... Vou te falar aqui. O povo fica bravo, não fica, João? Fica. Tem uma preparação muito boa, que é o feijão de corda com coentro e a carne de sol. Eita! Rapaz, vou te falar, é de deitão. Antes de você enveredar para o sertão, João, nós dividimos essa aula em espaços físicos. Foi a melhor forma que a gente encontrou para a gente não ficar viajando demais, porque falar sobre culinária sem espacialização é devagação, não é, João? Então, já que é uma aula de história, geografia, vamos entrar nos espaços. Eu tinha chamado, no primeiro momento, de comidas do norte, só que ficou uma coisa muito geográfica, ficou uma coisa muito amarrada, e aí a gente preferiu chamar de comidas amazônicas. Então, vamos lá. A colonização portuguesa, ela passa, obviamente, pela floresta amazônica, entrando principalmente no curso do rio Amazonas e principalmente na figura dos jesuítas. Não que só jesuítas entrassem, mas, de fato, para explorar as chamadas drogas do sertão, os portugueses tiveram um contato direto com os índios amazônicos. Não só amazônicos, como em todo o litoral se consumia muito peixe. Mas eu vou para a Amazônia, especificamente, para poder falar sobre o alto consumo de peixe pelos indígenas. E, mais especificamente, a maneira com a qual eles, pela qual eles acabavam preparando o peixe. Vocês podem perceber que esse peixe está sob uma esteira de madeira que era chamada de moquem. E esse moquem servia para, com um fogo abaixo dele, poder cozinhar a carne. Como a maioria dos indígenas brasileiros não dominavam técnicas de metal, então não existiam panelas de ferro ou de aço ou de alumínio, até porque é século XVI, XVII. E também, a não ser na ilha de Marajó, também não peças de cerâmica. Então, em geral, eles colocavam invólucros ao redor da carne quando queriam ela suculenta, que era folha de bananeira ou mesmo folha de palha de milho para poder cozinhar os alimentos. Aí é o que o João estava falando do saber tradicional. E o mais massa, João, é que essa técnica de assar foi uma das poucas técnicas que deram match. Você conhece o dar o match ou não, João? Deu match. Não sei muito o que é isso. Vai, me explica aí. É quando encontram os interesses, os portugueses sabiam assar e usavam assado para fazer pães, bolos, etc. E os índios também. Na minha época, se chamava Deuliga. Deuliga, perfeito. Principalmente para a cozinha, melhor ainda. Na hora que você tem esse encontro, então, talvez, daí nasça, no Brasil, o grande gosto pela feijoada. Porque os índios não cozinhavam como panelas, etc. Nem assavam em fornos como os fornos romanos. Em geral, eles assavam, assim, nos moquens, que ficavam sob esteiras no chão. Já que você falou em Rodrigo Hilbert, ontem estava eu assistindo televisão e estava lá Rodrigo Hilbert fazendo um churrasco de fogo de chão. Ou seja, aquele homem faz tudo. Só para não romantizar demais os índios, tá? Na verdade, vamos falar que esse moquen que eu vou ser reproduzido é o mesmo que alguns dos povos brasileiros usavam em rituais antropofágicos. Então, essa imagem de Rando Staden mostra índios devorando partes de um corpo de um outro homem, de um guerreiro, para incorporar os valores guerreiros do devorado. E aqui, uma costelinha humana, uma perninha humana, um bracinho humano assado nesse moquen. É só para quebrar um pouco o ar romântico da aula, né, João? Deixando bem claro, necessariamente, que nem todos os índios eram antropofágicos, só para ninguém dizer que eu falei isso. E sobre a antropofagia, a gente tem até um vídeo sobre o Hans Staden, esse mesmo, que está no canal, foi a Babi Tosses, grande Babi, que gravou. Maravilhosa. Vocês podem avaliar, porque ela fala bastante da antropofagia, coisa que não é para essa aula de hoje. Para entregar a palavra para o João, eu vou pedir para você falar desse prato especificamente paraense, João, que pode ser preparado em moquen, mas, ao mesmo tempo, também pode ser preparado em uma outra forma de vasilha ou de fogo hoje, já que foi uma tradição que se manteve, não é isso? Pois é, estamos aí contemplando dois produtos, três, na realidade. Você tem o peixe, que é algo essencial na culinária amazônica, porque, evidentemente, nós estamos falando de uma biodiversidade absurda, daqui a pouco eu vou trabalhar isso com vocês, e a ideia é do açaí, um açaí que caiu no gosto nacional, mas que há muito tempo é conhecido pelas populações indígenas da Amazônia, e além do açaí, a farinha, a farinha que tem na expressão da cultura indígena no espaço amazônico, o cultivo sistemático da mandioca, que depois nós vamos falar também. Então, essa é a ideia, Celso, deixa eu abrir aqui um... Deixa eu parar de compartilhar aqui para você compartilhar, tá? É até bom dar menos fome nos meninos, você vai mostrar alimentos cruz, não é isso? É, pois é, porque senão você vai ficar com isso aí na tela o tempo todo e a galera vai entrar para dentro do... Eu morro de vontade ao parar, cara, é para comer essas coisas, enfim, um dia ainda vou ao parar, fala mais aí. Você não vai se arrepender. Aí você tem o famoso mercado do ver o peso, que é uma foto, uma imagem em cima do mercado do peixe. nós do Terra Negra estivemos lá, estivemos em Belém do Pará, filmamos a Feira do Ver o Peso nos vários momentos, em todos os horários, filmamos de manhã, filmamos à tarde e filmamos também na descarga dos peixes, na madrugada. E é impressionante. A experiência que nós tivemos ali foi alguma coisa impressionante, porque o peixe, na realidade, quando a gente entende a questão da bacia amazônica, nós estamos falando da maior bacia hidrográfica do planeta Terra e junto da maior bacia hidrográfica do planeta Terra, nós estamos falando da maior biodiversidade de água doce do mundo. Então, a riqueza do mercado de peixes da Feira do Ver o Peso é absurda. Peixes que, assim, eu nunca tinha noção que existia... Qual foi o melhor que você conheceu lá, João? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O melhor peixe da minha vida, melhor na minha vida, acho melhor que é truta, acho melhor que é salmão, acho melhor que é o filhote. Filhote é uma coisa maravilhosa, é absurdo. Então, quer dizer, aí você tem a questão da própria pesca, a atividade pesqueira é muito importante no sustento de milhares de famílias na região amazônica e isso é base também da subsistência dessas populações, porque é uma pesca de subsistência, muito pouco dessa pesca é industrial, então, assim, isso sustenta uma cadeia de pescadores, de agenciadores enorme na descarga do Ver o Peso lá na Feira do Peixe, a gente teve a noção disso, quantas profissões especializadas surgem, por exemplo, professor Celso, nós temos uma profissão aqui, chamada fileteiro, que quando os peixes, tem a descarga dos peixes e com os caras tirando o filé dos peixes, então, são os chamados fileteiros, a descarga desses barcos, dessas embarcações na Feira do Ver o Peso, ela é feita de forma manual, é uma coisa impressionante, você tem tão estiva, estivador, a gente filmando na madrugada e é interessante que ali você vê exatamente aquela estrutura do trabalho braçal que vem da escravidão para cá sendo delegado aos negros, a gente filmava à noite e todos os corpos de estivadores eram negros, exatamente todos. E como que essa tradição culinária se perpetua, porque assim, no final das contas está todo mundo procurando a mesma coisa, hoje com elemento vil no meio do caminho, está todo mundo procurando se manter de pé, comer e hoje de preferência comer bem, de preferência com muitos produtos importados dada a globalização, mas dá para perceber o quanto que as pessoas hoje buscam reproduzir a mesma coisa do passado, a ideia do consumo do pescado e hoje com o capital no meio do caminho a venda do pescado, o consumo do açaí e a venda do açaí. Tem gente que acha que o açaí é só doce, né, João? A gente esqueceu de escrever aquele prato, o açaí sem o extrato de guaraná ele tem um sabor mais fechado, não puxando para o doce e dizem que fica bom com o peixe. Mas enfim, eu cortei sua fala aí. Na realidade, essa questão, eu só queria fazer esse raciocínio porque a situação de formação da culinária não é essa questão só de dizer assim, olha, nós temos aqui a maior biodiversidade de água doce do planeta Terra, nós temos aqui uma cadeia extremamente ramificada, nós temos aqui uma situação que é um histórico desenvolvimento de técnicas de preparo, mas também nós temos uma situação que é o sustento de milhares de famílias que estão por detrás dessa cadeia. E dona, outra imagem aqui, nós temos a feira do açaí. uma fica do lado da outra, o peixe e o açaí é uma combinação no Pará que é realmente a base, é tipo um arroz com feijão. O açaí, muitas vezes, que a gente consumiu lá na feira do Pirobezo, que a gente não está muito acostumado a isso aqui, não. É o famoso Veropa, o apelido dele, Veropa? Eu não conheço esse apelido. O pessoal do Pará chama de Veropa. Veropa? Apesar de não ter ido lá, eu já ouvi falar bastante. Inclusive, já vi o Rodrigo Hilbert não parar também, cara. Ele já foi em todo lugar. Você está vendo? É fã do Rodrigo Hilbert. Então, assim, o processamento do açaí é lá e a gente inclusive viu que o açaí que veio para cá, para o Sudeste, é um açaí de baixa qualidade. O açaí de alta qualidade, que é o maçudo mesmo, fica lá e vai para a exportação. Então, a feira do açaí realmente a gente teve também no Terra Negra a condição de filmar isso lá, mostra também a importância do extrativismo vegetal dentro da Amazônia. Então, a gente está procurando esse bate-papo aqui, pessoal, entre história e geografia, porque o Celso vai caminhando dentro do processo histórico de preparo dos pratos, de composição dessas técnicas e eu vou amarrando no espaço. Eu vou maltratar isso pelas imagens ou você vai suavizando aí, né? Eu não posso, eu posso desvincular o prato do espaço. Ele tem alguma origem, ele não surge do nada. É por isso que esse canal é coletado. É por isso que esse canal Terra Negra é foda, porque no final das contas nós estamos com duas aulas em uma, né? Nós estamos falando sobre coisas que a gente não encontra em qualquer lugar. Desculpa, foi um momento de auto-elogio. Pessoal Celso, então o extrativismo, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Toda essa produção ela é colhida, porque pra quem não sabe, o açaizeiro é uma palmeira e alta. Então pra você colher um cacho de açaí, você tem que subir às vezes ali 10, 12 metros no tronco do açaí que é fininho pra você cortar esse cacho. Então, assim, é um trabalho que envolve, assim, risco, mas que envolve muita gente dentro da floresta pra coletar isso, né? A própria caçanha do Pará, o Guaraná, enfim, os frutos mais conhecidos da Amazônia, o poaçu, que é maravilhoso, né? Então isso move uma base de extrativismo vegetal, professor Celso, que é sustentável, porque essa galera que colhe o açaí, e essa galera que coleta o açaí, que coleta a castanha do Pará, os famosos castanheiros, essa galera depende da floresta em pé. Então, quando se fala da alta gastronomia, hoje defende muito isso, eu acho isso bacana, a ideia dos produtos sustentáveis, o produto sustentável é esse que reconhecem o papel dessas cadeias, porque essas cadeias é que realmente preservam. Por isso que há uma das grandes disputas, um dos grandes conflitos de ocupação do espaço amazônico, é justamente esse conflito entre os madeireiros, que vão fazer a exploração predatória da floresta, e os extrativistas sustentáveis, como os assaizeiros, os castanheiros, os seringueiros, que dependem da floresta em pé. Então, essa riqueza da culinária paraense vai assim, uma saudade enorme da culinária paraense, que foi uma experiência maravilhosa, o professor Vitor Augusto, o professor Percy Fernandes, tudo é bom. Maniçoba, tacacá, tudo. Bora maltratar esse povo de novo, deixa eu mostrar a comida para eles, João, vamos lá. Então, vamos lá. Aí, pronto. Então, deixa eu explorar um pouquinho mais ainda esse prato, porque diante desse prato que a gente vê peixe, açaí e farinha, lembrando que a farinha vem de um elemento chamado mandioca. Estou falando nesse sentido, existem vários tipos de farinha. E não há, talvez, alimento mais tipicamente brasileiro, eu não estou falando de uma comida, de um prato, estou falando de um alimento como a mandioca. Os índios, principalmente amazônicos, tinham, por base lá dos Tupinambás, lá no norte do Brasil, conhecimento de mais de 10 tipos de mandioca. E como aqui no Brasil o cultivo do trigo, João Marcelo, que era o alimento base dos portugueses para fazer o pão, não deu certo, então a mandioca vira o pão da terra, a fonte de obtenção de um alimento mais denso, mais pesado, com mais sustância. E para se conservar essa mandioca que perde, a ideia, nesse caso, era fazer a farinha, para que ela pudesse, seca, durar bem mais tempo do que in natura. E essa mandioca era usada para diversos fins, no sentido alimentar, a gente pode pensar que cozida, lá na Bahia, no litoral, no formato de goma de tapioca, mais tarde, no formato, como eu falei, de farinha, não só no Nordeste, descendo para o Sudeste como base de alimentação de muitos. Inclusive, essa mesma farinha está na feijoada, a gente não explorou muito, mas a própria farinha está na feijoada. E os índios lidavam tão bem com ela, João, que eles faziam até bebidas alcoólicas a partir dessa mandioca. No final das contas, o álcool existiu em todas as grandes civilizações do planeta Terra. E aqui eu selecionei até o laser para falar da caowin, que era uma espécie de bebida alcoólica feita a partir da mandioca. Alguns falam muito parecida com a cerveja, porque ela era fermentada. Percebam que algumas mulheres nessa imagem estão cuspindo pedaços de mandioca que elas mastigavam no mosto para gerar fermentação. E eram mulheres escolhidas para aquela sociedade entendidas como poderes ancestrais, poderes transcendentais para poder fabricar aquela bebida de tempos de festa. E essa tal caowin acabou substituindo para muitos portugueses num primeiro momento, João, a própria ausência e necessidade do vinho, enquanto outras bebidas não eram fabricadas por aqui. Só para a gente ter uma noção do quanto que os indígenas tinham aí, vamos colocar aqui, um apreço com a mandioca. Você quer falar alguma coisa sobre a mandioca, João? Você está lembrado com certeza, professor Celso Damiano, no discurso da ex-presidente Dilma sobre a mandioca. Oh, mas estou demais. Virou piada. É um discurso que realmente ela foi muito confusa, ela normalmente às vezes para falar é bem confusa, mas ela falou uma coisa muito interessante da mandioca ali, ela chamou atenção para uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de mandioca, é uma das principais fontes de carboidrato no mundo subdesenvolvido. As contas da FAO, que é a agência da ONU que pesquisa a área de alimentação, de agricultura, dão conta que nós temos algo em torno de 700 milhões de seres humanos que tem como principal fonte de carboidrato a mandioca. Ela que é originária da América do Sul, mas que hoje também é muito consumida no continente africano, que é muito consumida no continente asiático, especialmente no sul da Ásia, onde nós temos grandes bolsões de pobreza. Então, daqui ela foi internacionalizada e nós temos uma importante fonte de carboidratos. E aí, a gente pode espacializar isso dentro de uma proposta que é exatamente a ideia da espacialização nacional da mandioca. Vocês estão vendo aí o mapa, esse mapa da produção agrícola da mandioca em área plantada e o que a gente acompanha justamente nesse contexto é o fato de que você tem uma situação de alta densidade de cultivo dessa mandioca justamente no Pará, como o Celso destacou. A questão da influência indígena está muito forte ali. Lembrando que o Pará é um dos estados com um dos piores IDHs do Brasil, como o Maranhão também, que está aí ao lado. Então, tudo isso corresponde a uma cultura que tem um peso muito grande na alimentação das famílias mais pobres do Brasil, mas mais do que isso, vocês estão acompanhando que no mapa há uma dispersão nacional do cultivo. Então, todos os estados brasileiros cultivam mandioca com diferentes proporcionalidades de área, lembrando que a gente não está falando aqui de produtividade ou de produção, a gente está falando de área plantada, a mandioca é o cultivo, é o verdadeiro cultivo nacional. se eu colocar um mapa aqui de soja, você não vai ver essa distribuição, se eu colocar aqui um mapa do próprio feijão, você não vai ter essa distribuição. Então, se você fala em termos de cultivo que é plantado no Brasil de norte a sul e de leste a oeste, esse cultivo, sem dúvida nenhuma, é a mandioca, professor Celso. Inclusive, João, a própria mandioca que era a base da alimentação da escravaria em grande parte do Brasil, então entregava-se um punhado de farinha de mandioca na mão e colocava-se um pouco de água ou se não água laranja para poder só dar uma empapada para mandar para dentro, ela foi, digamos que, proposta como forma de elemento censitário no Brasil, se não censitário, como elemento de votação. O primeiro projeto constitucional do Brasil, em 1823, que não virou constituição, foi apelidado de Constituição da Mandioca, porque ela previa que quem tivesse um determinado número de alqueires de mandioca plantada pudesse ser apto ao voto, exatamente porque, em geral, os grandes donos de terras e de escravos tinham uma roça de mandioca plantada, era como se fosse uma garantia, só para a gente ter uma noção dos impactos desse produto, desse alimento no nosso território brasileiro. De novo, para tirar o ar romântico da aula, João, a gente pode, por exemplo, falar sobre comidas não muito bonitas, por exemplo, qual que é essa aí? Conta para nós. Pois aí, nós temos o tacacá, e aí é uma comida em Belém do Pará, que é uma comida de rua, é maravilhoso, porque aí você tem os frutos do mar, quer dizer, nós vamos lembrar que a questão, por isso que é a importância da culinária paraense, porque Belém do Pará está na boca da Amazônia, quer dizer, ela recebe todos os produtos que vêm da bacia amazônica e ao mesmo tempo têm uma influência oceânica, não que Belém do Pará seja uma cidade litorânea, mas está muito próxima do litoral. Então, aí você tem todo um sincretismo entre essa culinária que tem como base a própria floresta amazônica mas também que tem elementos que vêm da influência do Oceano Atlântico, da influência marítica. Conta para nós. E, na realidade, porque você tem uma erva aqui que é uma experiência única, para quem aí é da região norte sabe o que eu estou falando, que dá uma anestesiada na boca, chamada jambu, é muito bom. O da música da Dona Rete, né? É. Canta a música da Dona Rete aí. E o jambu treme, treme. É o jambu treme, treme, treme. Vou parar de cantar, senão o YouTube vai bloquear, gente. Vai. É maravilhoso. É. E ela que canta no meio do pitiu, né? O pitiu, que é o cheiro de peixe lá do mercado do ver o peixe, né? A gente, quando esteve lá, não entendia, mas o que é bananete que entra no meio do pitiu? O que é pitiu? Esse cheiro forte de peixe, né? Então, essa ideia realmente desse sincretismo maravilhoso que é a culinária paraense, professor. E aí tem o tucupi também, né? Que, na verdade, é uma espécie de caldo, extrato, extraído da mandioca brava, que é uma mandioca tóxica e que, por isso mesmo, demora um grande número de tempo, uma grande quantidade de tempo. São dias. dizem que para os padrões indígenas, que tinham um tempo diferente do nosso, duravam semanas para ter a garantia de que tirariam aquela maldade da mandioca. Só para a gente entender como nós vamos gerar essas fusões nessa culinária. Para tirar o ar romântico, parte 2, vai usando a mandioca como base. Aí está a famosa farofa de Tanajura, que vai ganhar algumas versões no Brasil. Alguns dos pais de vocês que estão assistindo talvez já tenham comido a famosa farofa de Tanajura. É só chegar a época de chuva quando as Tanajuras perdiam sua asa e caíam que a galera saía catando para fazer uma farofa. Hoje comer inseto, principalmente em alguns lugares, está na moda e dizem que será tendência daqui a algumas décadas porque a concentração de proteína é alta. Inclusive, dizem também que esse, que era um ato muito indígena, a ideia de se alimentar dos insetos, acabou sendo incorporado por alguns portugueses, mas principalmente em âmbito em foro privado. Dizem que em São Paulo, no século XIX, algumas pessoas entravam no teatro escondidas, exatamente com alguns insetos ou com uma farofinha dessa e quando você tinha ali o bachar das luzes, iam comendo ali esses insetos sem que ninguém visse, já que publicamente não era uma coisa tão legal por ser associado à ideia do índio. Mas o consumo de insetos entre os índios brasileiros era relativamente alto. João, vamos mudar de região, nós estamos falando do norte e a questão está acabando. Na verdade, para que a gente possa mudar de região, só esquecer esse último slide, tem essa última questão, você quer falar sobre ela, João? Pois é, as famosas garrafadas para todas as utilidades. Na Feira do Verupês, a gente teve essa experiência maravilhosa também lá com as garrafadas, que são as essências, as ervas, as tradições também que vêm da cultura indígena, que é o uso medicinal dessas ervas. E aí a gente esteve lá passeando pela Feira do Verupês, o professor Celso, e encontramos essências e garrafadas para tudo. Garrafada para você enriquecer, garrafada para você atrair o seu amor, você que já é um homem que ama, mas que para a galera que está aí solitária tem garrafada para atrair o amor, tem as essências para você renovar o seu espírito, renovar a sua felicidade. Quer dizer, cara, é maravilhoso a cultura popular que está aí dentro dessa ciência das garrafadas é maravilhosa. Lembrando que você tem também toda uma utilização que tem, que precisa ser estudada dessas ervas pela biotecnologia brasileira, pela química fina brasileira, que é uma coisa que os laboratórios internacionais já fazem. Isso é uma das bases da biopirataria atual do Brasil, mas é parte da cultura amazonense com toda certeza. E o legal, João, já que você está levantando a bola, é pensar que, na verdade, isso vem exatamente de uma cultura muito típica da região. E aqui eu vou até fazer um comunicado para você e para os meninos antes de que se criem expectativas, já que nós estamos chegando a uma hora de live, João, que nós vamos dividir essa aula em duas, não, nós vamos dividir em três, tá? Essa primeira aula a gente foca no norte, na verdade, a gente focou no norte, a gente ficou no norte, porra, tem tanta coisa para falar. A segunda aula a gente fala sobre o nordeste especificamente, litoral e sertão, terceira aula, centro-sul do Brasil. Já estamos comunicando, vamos fazer igual o João Kleber. Para, 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 para! Fazer um monte de comercial e dar intervalos para que vocês possam sentir vontade de divulgar essa aula. Mas voltando, João, os índios que eram profundos conhecedores da terra, com suas raízes e folhas, certamente conheciam a partir da natureza a cura para males e não só para males, também como elementos xamânicos de obter, por exemplo, formas religiosas de obtenção do transe, etc, etc. E no final das contas, o que os portugueses fizeram? Se valeram desse conhecimento. E o que o João falou é massa demais. Vamos procurar um histórico, João, e é daí que eu resolvi, porque aqui eu tenho bastante coisa para falar. Quem pisa na Amazônia num primeiro momento são basicamente os jesuítas, ou alguns exploradores mais aventureiros, mas jesuítas para poder catequizar os índios. E esses jesuítas meio que vão educar os índios à maneira ocidental, ou seja, vão civilizar os índios à maneira ocidental, ensinando uma língua parecida com o português, a vestir roupa, etc. Mas a principal educação que eles davam para o índio numa forma ocidental já era o trabalho. Então, nos aldeamentos jesuíticos, cobrava-se do índio necessariamente que ele trabalhasse para o jesuíta. E não confunda aqui com a ideia do trabalho escravo. Era, na concepção do jesuíta, uma, entre aspas, troca. Eu lhe entrego a ocidentalização, eu lhe entrego a palavra de Cristo e você se educa pelos moldes do trabalho. E esses índios, João, eles iam buscar não só no Pará, mas aí só para o resto do pessoal não se sentir desprestigiado. Amazonas, Roraima, Amapau, que hoje correspondem também, mas mais ali na dupla Pará e Amazonas, até porque o curso do Rio Amazonas ele dizia muito sobre isso, e fazia com que esses índios trabalhassem na extração de recursos locais, que eram as famosas drogas do sertão. Quando eu falo de drogas do sertão, João, eu nada mais estou falando do que produtos locais. Drogas seriam produtos secos, exóticos, típicos da região, sertão, já falei isso um trilhão de vezes, interior, é o interior da Amazônia. Então, nesse sentido, a ideia era buscar no interior da floresta produtos que pudessem atrair a atenção e a comercialização dos portugueses. Nesse caso, talvez a única atividade voltada para fins externos. A gente pode citar, João, o Guaraná, que a gente nem deu muita moral nessa aula, mas que era um produto com o qual se faziam bebidas, chás e outras coisas mais. Mais do que isso, as castanhas, graúdas principalmente, mas os principais elementos da Azoroga do Sertão passavam pelas ervas aromáticas e medicinais. E a partir daí, nós vamos ter exatamente os europeus se encantando com possibilidades de curas para doenças e mais do que isso, de novos cheiros, novos odores ou olores. Dizem que olor é o contrário de odor. Enfim, eu não sei. Depois a gente pode procurar funcionar para que pudéssemos, por exemplo, chegar a esse conceito na Europa. E aí alguém deve estar falando assim, ah, esse monte de garrafada aí não tem nada a ver com nada. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. A primeira é a questão da crença, e do efeito placebo. Tem muita gente que às vezes acredita e que às vezes, inclusive, se cura baseado na sua crença. Mas mais do que isso, João? Porque no final das contas, como você diz, a indústria farmacêutica extremamente, mas extremamente de maneira esperta, veio principalmente no Brasil, ali no século XIX, quando o Brasil império aí estava se consolidando pós-independência, e passou a mão em plantas e extratos amazônicos sem pagar nenhum tipo de direito, de royalties, de merda nenhuma, para poder pegar esses extratos e colocar em comprimidos branquinhos. Então, no final das contas, você vai na farmácia, compra um comprimido branquinho, toma acreditando que vai ficar beleza, tudo bem, que é comprovado cientificamente, e você fica beleza. Só que no final das contas, você não sabe, mas dentro daquele comprimido, tem um extrato, um composto, uma sintetização que às vezes remete a uma planta amazônica. E quem ensinou isso para os caras foram os próprios índios. E a crença da galera na frente dessas barracas, né, João? Dessas bancas, aí das garrafadas, é uma coisa absurda. Prometer todos os tipos de curas, seja para problemas corporais ou espirituais. A própria Caçã do Pará, o último artigo que eu li sobre isso, é que ela tem 120 produtos processados a partir da Caçã do Pará, que são patenteados na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, sem qualquer recolhimento de roios por parte do Brasil. Então, assim, é uma situação muito contraditória do mundo rico quando diz da questão do desmatamento amazônico, quando culpabiliza o governo brasileiro e o Brasil pelo desmatamento. Nós temos nossa responsabilidade, inegavelmente, não estou tirando aqui o corpo da responsabilidade dos brasileiros sobre o desmatamento, mas seria muito bom para contornar esse desmatamento, reforço de recursos transferidos pela riqueza que eles aproveitam da nossa biodiversidade. É só uma questão para a gente refletir. Só para a gente fechar a aula de uma forma politicamente incorreta, que a gente preferiu nem explorar tanto, até porque hoje os valores e os padrões são muito diferentes do que existiam no passado, a culinária amazonense, principalmente também, durante muito tempo se baseou na ideia da tartaruga, a carne da tartaruga, as ovas de tartaruga ou ovos de tartaruga, além disso, peixe-boi, do qual se extraía absolutamente tudo, inclusive a carne. Dizia, inclusive, que a carne tinha um gosto muito parecido com o boi. Falar em boi, João, vocês perceberam ao longo da nossa aula do Norte que faltou porco, faltou boi, faltou galinha. A gente está muito centrado na ideia, principalmente, dos recursos da terra e pouco centrado na ideia da introdução, por mais que a pecuária hoje avance na região amazônica, o João pode falar sobre isso, os índios, eles se dedicavam mais à ideia da carne da caça de alguns pequenos animais. Inclusive, João, aqui vai nascer uma técnica, eu fiquei devendo essa informação, de, naqueles moquens, pegar aquelas vezes fina carne do animal e tacar fogo e queimar, até secar mesmo, deixar ela bem seca e depois os europeus foram saber, inclusive, voltando àquela ideia das técnicas do começo da aula, que apesar dela ter um gosto mais forte, tendendo ao queimado, essa era uma forma inteligente de manter-se a carne num ambiente tão úmido, porque se você tem uma carne fresca num ambiente úmido como aquele, rapidamente ela vai se perder. Então, não que os indígenas não comiam e que os portugueses que migraram para a região e as famílias construídas ali não comessem carnes a não ser o peixe, só que, como o João falou, o norte, em si, ele oferece uma exuberância de peixes e de recursos locais que fazem com que essa culinária até hoje seja muito específica. Só para entregar a palavra para o João e para a gente fechar essa live, eu não poderia deixar de citar o pato no tucupi famoso no Pará para também não esquecer que existem algumas adaptações locais que, com o passar do tempo, vão incorporando elementos portugueses, até porque Belém, até porque ali do lado São Luís, até porque, mais tarde, Manaus, vão ter presença de estrangeiros cada vez maior com o passar do tempo na história do Brasil, 18, 19, 20 principalmente, e a partir dali vai se formando uma cozinha extremamente característica e bizarro, né, João? Eu vou te entregar a palavra para você falar sobre a Amazônia, mas a gente pretendia falar da porção norte do Brasil e a gente acabou fazendo uma live sobre a região norte, inclusive, você está ferrado, você tem mais duas lives comigo agora para falar sobre o nordeste e a outra para falar sobre o sul e o centro-sul do Brasil. Fecha aí, João. Vai ser um prazer, né, prazer falar sobre isso, porque isso nos motiva até a pesquisar mais, a conhecer mais, porque cada live dessa que a gente produz, a gente aprende mais do que transmite, porque é uma dedicação em termos de preparação, de leitura, de reuniões que a gente faz antes de uma live dessa para discutir exatamente o que a gente vai apresentar, mas, dizendo assim, eu tive algumas experiências na Amazônia, viajando pelo espaço Amazônico, já que a gente concentrou essa primeira parte muito na Amazônia, e uma das experiências mais interessantes que tive foi quando fiz uma viagem de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia, no estado do Amazonas. eu naveguei pelo Rio Negro, atravessando o arquipélago de Anavilhanas, três dias, e justamente no bar, na embarcação, que era uma espécie de um coletivo, eu convivi com muitos índios, com a população ribeirinha da Amazônia, aprendi muito nessa viagem, imagina três dias num barco pequeno dormindo em rede, você vai aprendendo muito, e lá, inclusive, comi a carne de tartaruga, porque eles levavam as tartarugas nas caixas d'água do barco e iam preparando aquilo ali, a gente comia era arroz, carne de tartaruga e farinha, que não é nada saborosa, pelo menos o preparo que eu tive acesso na embarcação não é nada saboroso. Então, quando eu estive lá e aí fui subir o pico da neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, eu fiquei ali 15 dias dentro da floresta primária, que é uma floresta, aí sim, é uma parte que não tem áreas ali na porção norte da Amazônia que estão intocadas pelo homem, eu vi a exuberância do que é a Amazônia. Então, quer dizer, essa exuberância vai para a culinária e efetivamente nós todos brasileiros temos que ter muito orgulho da riqueza desse lugar. E aí pedir licença a alguém que eventualmente seja do norte, esteja assistindo a nossa live, nós estamos roubando o lugar de fala da culinária nortista enquanto habitantes do sudeste da cidade de Belo Horizonte e eventualmente, cara, como o YouTube é um espaço aberto, façam seus próprios vídeos, contribuam, porque a gente foi procurar vídeos sobre a culinária brasileira, a gente não achou nada, o que a gente está tentando fazer é dar nossa pequena contribuição dentro desse web-universo e no final das contas se divertir, trazer a ideia de diversidades, brincar com a história e com a geografia e aí eu vou fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou seja gravado. Na sexta-feira que vem, ou seja, hoje é dia, me ajuda a calcular, 17, então dia 24, a gente vai ao vivo transmitir mais um vídeo aí falando sobre a culinária nordestina. Vová, ajuda a divulgar, vamos fazer esse negócio, popularizar, não só para o nosso canal, digamos, que ter mais seguidores, mas no final das contas, né, João, para a gente levar conhecimento que é a filosofia do Terra Negra como um todo, não é isso? Sem dúvida, meu querido, sem dúvida. foi um prazer passar esses minutos contigo aí e você está ferrado, como eu falei, que você não me escapa, nós temos mais serviço pela frente, bora preparar a live da semana que vem. E quando essa quarentena passar, nós vamos combinar o seguinte, nós vamos fazer uma rodada de almoço para cada live que a gente produziu, entendeu? Então nós vamos fazer um almoço amazonense, na Amazônia, depois nós vamos fazer um almoço nordestino, né? Desculpa, eu estou a trocar ideia, e tomar água que o passarinho não bebe. Ó, já que eu não posso te abraçar fisicamente, um grande abraço para você, para a sua família, para quem está assistindo o vídeo também. Valeu pela parceria. Um abraço a todos. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Valeu, um abraço.